A Polícia Civil cumpriu hoje mandado de busca e apreensão de ônibus em São Vicente. Os veículos estavam ligados ao escândalo que ficou conhecido como Máfia das Lotações. Essas lotações foram apreendidas hoje de manhã enquanto circulavam por São Vicente. Elas pertenciam aos envolvidos que foram condenados na Operação Martim Afonso, conhecida como Máfia das Lotações. Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos tinham mandado para apreender 12 coletivos. Quatro não podem ser encontrados porque tinham queixas de roubo, furto e incêndio. Dos oito, portanto, que a polícia procurava na data de hoje, sete foram apreendidos. Cinco deles durante o percurso que realizavam no transporte público realizado ainda na cidade de São Vicente. Um outro na porta da casa do seu proprietário e, por último, um no próprio pátio de apreensões da cooperativa. Apenas um deles, dos que nós procurávamos, permanece desaparecido e evadido. Não obstante a Polícia Civil continuar as diligências necessárias visando o cumprimento efetivo da ordem judicial. Os sete coletivos serão levados a leilão. Cujo valor arrecadado durante esse leilão visará apenas e tão somente a recondução financeira dos prejuízos suportados pela cooperativa de São Vicente. Uma vez que lá existem pessoas trabalhadoras, honestas, que desenvolviam o seu trabalho e foram lesadas pela administração anterior. Após investigações, em março desse ano, a Polícia Civil descobriu uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios e usava a cooperativa de transporte alternativo municipal de São Vicente para lavar dinheiro e financiar o tráfico de drogas. A estimativa é que tenham faturado cerca de 20 milhões de reais. 18 pessoas foram presas e 8 condenadas. Todo dinheiro furtado, vamos dizer assim, apropriado indevidamente da sede da cooperativa, era travestido de um dinheiro lícito com o uso das lotações naquela cidade. A precariedade do serviço, a falta de regulamentação, de fiscalização, permitia lançamentos dos mais diversos que facilitavam a lavagem de capitais obtidos ilicitamente, principalmente em detrimento da cooperativa municipal de transportes. Era ligada a uma facção criminosa. Exatamente, era ligada a uma facção criminosa. Inclusive, o líder dessa facção criminosa foi o que deteve a pena mais considerável do decreto condenatório, somando mais de 18 anos de prisão no regime inicial fechado.